Eu prosperarei, o Senhor me chamou e eu acredito na sua palavra. Como Abraão acreditou, na promessa de Deus, eu vou acreditar, como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar. Vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei.